Nós fomos atingidos no casco. Estamos inundando rapidamente. Problema resolvido, senhor. Nossa equipe tomou a liderança. Boa sorte a todos. Pouca bateria. Pouca bateria. Nós afundamos o suporte aviões inimigo. Muito obrigado. Destrua tudo. Comandante, fomos detectados. Boa sorte. E navegue bem. Comandante, fomos detectados. Atenção. Relatando a posição do alvo. Nossa vitória está em vista. Forneça tiro de suporte antiaéreo. Bateria descarregada. Atenção. Relatando a posição do alvo. Atenção. Relatando a posição do alvo. Atenção. Relatando a posição do alvo. Tchau, tchau.